Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá novamente a todos do canal Fomos Testemunhas de Jeová E como prometido do áudio anterior, vou contar agora aqui o relato número 1 O pecado, um dos que eu li, que já tinha sido enviado para o escritório E está no relatório permanente dessa testemunha de Jeová Bem gente, o que eu li é que na época esta garota estava namorando um rapaz Ela participava da minha congregação, enquanto outro rapaz era de uma outra congregação O que os membros não sabiam, e até hoje não sabem, mas apenas algumas pessoas No caso os anciãos, e eu, e agora vocês vão estar sabendo É que esse rapaz, que namorava essa moça Ele tinha o costume de ir dormir lá junto com a família dela E dormia especificamente no mesmo quarto que esta moça, os dois juntinhos Geralmente nos fins de semana E passava-se muito tempo disso acontecendo Não se sabe como, os anciãos ficam sabendo E aí inicia-se uma investigação Estou contando de acordo com o que eu li E das partes que eu me lembro, as partes mais cabeludas, certo gente? E dentro dessa investigação conclui-se Que realmente houve relacionamento sexual Deste casal, que na época eram apenas namorados Não eram nem noivos, não tinham pretensões no momento de se casar Aí o que acontece? A família se muda para outra congregação A garota se passa por vítima E ela não é desassociada E o rapaz, que era o namorado Somente ele é desassociado Agora eu vou te falar Você que está me ouvindo O motivo dela não ter sido desassociada O pai, muito influente dentro da congregação Ganha bastante dinheiro Não vou falar aqui O valor exato do salário Porque aí Quem estiver ouvindo Que é aqui da minha cidade Vai saber quem é Não vou falar se É o cargo dele dentro da congregação Porque as pessoas também vão saber quem é Né? Algumas pessoas Mas essa pessoa ganha bastante dinheiro É muito influente E ele, a esposa A filha Se mudam de congregação Mas o filho Permanece na minha congregação Certo? Nenhum deles é desassociado Nem nada Apenas o rapaz Por quê? Porque o rapaz É de família humilde Muito pobre Né? Não tem influência nenhuma Na congregação E portanto Ninguém para socorrê-lo Dos anciãos Então somente ele Realmente é desassociado Tempos depois Eu converso com ele Dois anos depois Ele envolvido com política Hoje em dia Certo? Gente Ele trabalha para um político Trabalha numa sede É... De uma das bandeiras políticas De... 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 Partido de esquerda Né? Comunista Mas acredito que a família Que ele mesmo E a família Não vão muito por essa ideologia Mas enfim Hoje esta garota Não é casada com ele Apenas teve esse romance Né? Mas ela se casa com um membro Testemunha de Jeová Né? Ela se passa por vítima E o rapaz que se casa com ela hoje Não soube desta história Ela se casou Dada Como virgem Mas que não era mais virgem Certo? E... Felizes para sempre Né? Então quem olha para esse casal Jamais vai imaginar Que a moça É... Já teve relacionamento sexual Né? Não passou nem por comissão judicativa Não foi desassociada É... Ninguém jamais vai nem pensar Que ela teve um namorado Que dormiu no mesmo quarto com ela Certo? Então essa já é a primeira O primeiro relato cabeludo Que vocês estão ouvindo E no próximo áudio Vou contar Um bem interessante também Gente Então... Aguardem E até a próxima Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Para ajudar outros No próximo áudio E no próximo áudio E no próximo áudio E no próximo áudio